Me mandou mensagem O time que vai bastar Acorda que sai que mais seria Me deixa o chão Amassa ritmo dos fluxos É que eu te pedi um dia sem despedança Fiquei sempre de tu no mundo e morando Tocando só pensar Me deixa o chão de nós Com tudo e com mais que você não escuta Deitar na minha cama de novo Quero ser o seu Compensar tudo esse tempo que você perdeu Prometo interagir Tem você que arrumeu Vai ter o jeito que ninguém vem Fogo, sai a pipa do amor Eu no baile você arruma com o bonde da Malina Só dou uma picadinha e ele olha e já me pede Leva outro porco que assim eu não aguento Acaba gozando com esse mente verde Leva outro porco que assim eu não aguento Caralho, caralho, é Leva outro porco que assim eu não aguento Acaba gozando com esse mente verde Mete, mete, mete Acaba gozando com esse mente verde Que o feitiche dessa puta é sarra em bandido Que ela sobe a escadinha pra foder comigo E ela sarra a bucetinha nos caras que é envolvido Vai, sarra da bucetinha aqui no beco Sarra, sarra bucetinha Sarrando no meu beco Sarra, sarra bucetinha Sarrando no meu beco Hoje eu vai foder com os caras sem compromisso Sobe a escadinha pra sarra sem compromisso Vai, 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 sarra sem compromisso Vai, 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 sarra sem compromisso Por que, por que, por que, por que, por que.